Olá, nerdinhos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Já tinha um tempo que eu não fazia, o último que eu fiz foi falando da minha mudança para São Paulo. Pois bem, já estou em São Paulo fazem duas semanas e tenho algumas novidades e também um assunto muito pertinente, muito interessante para todos vocês. Eu tenho certeza sobre os tempos de hoje. Bom, o anúncio é o seguinte. Eu fechei um contrato com a Blizzard Entretenimentos para transmitir, para comentar todo o ciclo competitivo de Hearthstone no ano de 2019. Então, começando agora em maio de 17 até novembro, teremos partidas do novo modo especialista em vários torneios e eu estarei lá com a equipe de Hearthstone comentando em português. Então, olha só que fera. Logo nas primeiras semanas de São Paulo eu consegui fechar um job muito legal. E o vlog em si, ele é basicamente sobre uma coisa que é recorrente hoje em dia e que meio que todo mundo tem uma vontadezinha de fazer, que é o seguinte. Ah, Ogro. Quero ser um influencer. Quero ser streamer. Quero ter um canal no YouTube. Quero ter um Instagram. Quero virar uma celebridade da internet. O que você acha disso? Enfim, já me perguntaram várias vezes. Quero começar um canal de stream. Quero ser um streamer de sucesso. Olha, e eu vou mandar a real. Vou mandar todas as minhas impressões e tudo que eu tenho passado nesses últimos três anos de carreira, praticamente. É uma carreira. É o seguinte. Primeiro erro comum é achar que quando você criar um canal sobre jogos, você só vai ficar jogando. Cara, principalmente quando eu estava mais focado no YouTube do que stream, o que eu fazia de menos era jogar. Eu fazia de menos pra jogar era jogar. Muitas vezes eu tirava um gameplay de, sei lá, 20, 30 minutos. E aí eu ficava horas. Eu fazia um gameplay, sei lá, que pra render um vídeo de 20, 30 minutos, eu tinha que ficar horas editando. Horas editando. Fazendo música, fazendo thumbnail, olhando todas as métricas do YouTube. Métrica de plataforma com busca é foda. Então, tira da sua cabeça que você só vai ficar jogando com seus amigos e vai ganhar dinheiro por isso. Sabe? Você tem que agregar alguma coisa. Você tem que oferecer ao público alguma coisa. Então, é um desafio muito grande. É uma vida de sacrifícios. É uma vida de abrir mão de coisas que talvez você tenha no futuro e que se você escolher essa carreira, você não vai poder ter. Por exemplo, eu sou um cara simples, eu vivo com pouco, eu compro muito pouca coisa pra mim. E eu vivo ok. Sabe? Recebendo pouco dinheiro. E é por isso que eu me dou bem criando conteúdo, fazendo live streaming. Porque com dois mil reais eu pago minhas contas. Tá? Mas, pra ter essa vida, eu automaticamente abri mão de, por exemplo, ter uma família e ter filhos. Porque sem chance de com dois mil reais eu pagar colégio de criança, alimentação de mais uma pessoa, eu ter um carro pra família, ter que manter algumas despesas a mais. Sem chance. Sem chance. Então, se você vai seguir essa ideia de começar um canal, se você quer conversar com pessoas, se você quer ser ouvido. Primeiro, tira da sua cabeça que é só jogar. Segundo, tem um plano A, um plano B, um plano C. Não larga o seu emprego de cara. Vai fazendo. Vê se você leva jeito. Você precisa ser engraçado, você precisa ser inteligente, você precisa ser eloquente. Ou você precisa jogar profissionalmente, você é um fodão do jogo. Você simplesmente joga melhor que todo mundo, de forma que aquilo desperte atenção no público. A pessoa precisa de ter um motivo pra te assistir, ao invés de te assistir os outros milhares de desenvolvedores, de apresentadores, de criadores de conteúdo que existem aí. É um mercado extremamente saturado. Você tem que pensar, cara, beleza, eu vou entrar nessa e vou fazer vídeo. O que que vai levar uma pessoa a assistir um vídeo meu ao invés de assistir um vídeo de outra pessoa? Tem muitos. Tem muitos. Inclusive gringos. Hoje em dia todo mundo fala inglês, hoje em dia todo mundo tem acesso muito fácil à informação. Então, existem muitos mitos por trás dessa coisa de trabalhar na internet. Uma é que você vai ficar rico, é que você vai ficar famoso. Não tem riqueza, não tem fama, a não ser que você seja um gigante na internet, a não ser que seja dono de um canal de streaming que tenha pelo menos mil acessos simultâneos. Aí sim você vai ganhar dinheiro. Aí sim você consegue se manter, você consegue ter uma vida confortável. Fora disso, é muito difícil. E o tempo de ser, de formar celebridades, ele já passou. Então, né, é uma profissão, essa coisa de influenciador digital, essa coisa de trabalhar com jogos, que ela é relativamente nova. Então, a galera que tá nessa, ela começou em 2007, 2008, 2009. E não existe youtuber aposentado ainda. Não existe streamer aposentado, por exemplo. Então, essa galera ainda está na ativa e meio que devagarzinho vai havendo uma renovação, mas é muito difícil. Entendeu? Então, é um mito você achar que você vai chegar nos milhões de seguidores, sabe? Nos 100 mil seguidores, assim. Então, são anos e anos de dedicação, são anos e anos de trabalho. Tá cada vez mais difícil você se destacar, tá cada vez mais difícil você atender as métricas, principalmente do YouTube, que é a plataforma que gera mais número, mais visibilidade. Você é um youtuber, a pessoa, automaticamente, ela vai olhar o número de inscritos no canal e ver se você é bom ou não pelo número de inscritos. Vocês têm noção disso? Então, a plataforma YouTube mudou, é muito mais difícil você ganhar seguidores. A plataforma tá cada vez mais difícil, mais dura com quem tá entrando agora. E, basicamente, cara, assim, honestamente, se eu soubesse o tamanho do desafio que eu teria pela frente, talvez eu tivesse pensado duas, três, quatro vezes antes de começar o canal. Eu vim de ingênuo, eu vim de uma carreira que não me satisfazia mais. Mas, formado em computação, eu ficava no escritório, às vezes olhando o relógio, esperando a hora de ir embora. E, um dia, me pegando a pensar que, cara, eu estou vivendo e esperando o meu dia acabar. Estou vivendo os meus dias esperando eles acabarem. Eu, simplesmente, decidi deixar isso pra trás e fazer realmente o que eu amo, realmente uma coisa que eu gosto. Mas, é algo que, como eu disse, é muito sacrificante, exige abrir mão de algumas coisas do futuro e não dá muito dinheiro e muita fama, como alguns imaginam. Além disso, é exaustivo e requer muita preparação. Requer ter e manter, né, assuntos interessantes no seu canal, em pauta, sejam jogos, seja beleza, maquiagem, culinária, cuidados físicos com o corpo, coisa fitness. Envolve ter uma eloquência, uma boa voz, uma boa aparência, um jeito legal de se comunicar. Envolve não ser tóxico, envolve não ser ofensivo gratuitamente. Ah, Ogro, tem alguns streamers que são tóxicos e a galera ama. Sim, tem alguns streamers que são ofensivos e a galera ama. Sim, é um ou outro, tá? E aí você... Tudo bem, isso tem um estilo próprio, mas... Você, simplesmente, não pode copiar o estilo de outra pessoa e tentar fazer melhor, entendeu? Aquilo já existe por um motivo. É aquele cara e a galera vai ver aquele cara. Então, permaneça a pergunta. Por que as pessoas vão me assistir ao invés de assistir o outro, né? Então, é muito recorrente. Esse assunto que eu tô falando aqui, todo mundo é uma coisa meio que modinha. Vou ser youtuber, vou ser streamer. E eu digo pra vocês, não é fácil. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de discussão. Finalmente, depois de três anos, pra vocês verem como não é fácil, eu consegui fechar o meu primeiro contrato pra ser comentarista com uma empresa grande, uma empresa admirada, que é a Blizzard, num jogo que eu gosto, que é o Hearthstone. Vocês veem no canal que a gente sempre posta vídeos assim. E eu espero, eu me julgo sortudo por ter um canal que na Twitch é considerado como um canal médio, que é um canal que atinge por volta de 100 pessoas simultaneamente. Um grande beijo pra vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever, deixar o like e também escrever ali no campo de comentários o que você gosta e por que você gosta e participar da discussão. Beleza? Beijão do ogro e até a próxima. Valeu!